de um gin e nós vamos fazer uma visita na nossa fábrica de gin aqui em Belo Horizonte. Então tudo isso hoje, aguardem que nós vamos destrinchar isso aí, vai valer a pena com certeza. Bom, e falando do processo de produção, ele vai comentar, nós vamos falar também de como você ter um processo de produção que te garanta isso aqui, essa cachaça Antonieta, aqui está escrito meu nome porque o Renato, que é lá de Florianópolis, que faz parceria comigo há sete anos, ele ganhou esse duplo ouro de Bruxelas e com esse duplo ouro, que é a maior premiação de destilados do mundo, não tem como o cara ter um prêmio maior do que esse aqui no mundo, no universo de destilados, assim que ele ganhou, ele fez uma garrafa dessa para mim. O Renato está comigo há sete anos com a cachaça Antonieta, ele é de Florianópolis, trabalha o mercado regional de Florianópolis e também está começando a trabalhar para fora de Santa Catarina, com algumas parcerias que inclusive eu estou participando com ele. Então vamos ter como inspiração isso daqui, que é uma cachaça extremamente boa, feita de madeira brasileira, que é a amburana, que é uma madeira espetacular, o mundo inteiro está impressionado com a qualidade da amburana, tanto é que tem esse duplo ouro de Bruxelas. Então vamos falar agora do processo de produção da cachaça, quais são os pontos críticos da produção de cachaça, o que eu tenho que estar atento quando eu for montar a minha fábrica de cachaça? Ressaltando que, na minha opinião, o ideal seria começar pela marca. Depois que você atingiu uma certa quantidade de venda, aí vale a pena você investir numa fábrica. Mas é importante você entender o processo de fabricação, porque você dominando o processo de fabricação, você tem argumentos comerciais para justificar a qualidade do seu produto e justificar a diferença para os produtos populares que você tem em cachaças de todos os preços. Bom, então o processo de produção da cachaça começa na cana, a escolha de uma variedade de cana que adapte com a sua região. Outra questão importante é você cortar a cana 24 horas antes de você moer a cana, ou você ter um prazo de 24 horas entre o corte e a moagem. A moagem é feita na moenda, então você vai botar a cana aqui, vai sair o bagaço para um lado e o caldo para o outro. Aí esse caldo vai para um equipamento que se chama decantador. Como é que funciona o decantador? O caldo faz esse movimento aqui. E no ele fazer esse movimento em 20 minutos, o que é mais pesado vai para o fundo, o que é mais leve boia, ou seja, a terra vai para o fundo, os bagacilhos vão boiar e o caldo sai limpo depois do decantador. E aí você vai ter esse caldo aqui e esse caldo ele vai estar em um determinado grau de açúcar, que no mundo da cachaça a gente chama de brix. É importante a gente reduzir um pouco esse brix. E aí você vai dar entrada nesse processo com água potável e vai diluir o caldo de cana. Nesse momento, esse caldo de cana deixa de chamar caldo de cana e passa a chamar mosto. Então, o que é a cachaça? É a destilação do mosto fermentado de cana de açúcar. Isso está na lei. Então, o mosto é o caldo de cana preparado para fermentar. Então, eu estou aqui, vamos supor, com mil litros de caldo que eu moí e coloquei aqui. Há 15 brix, 15 de açúcar. Eu vou pegar esse caldo e vou jogar nas dornas de fermentação. Nas dornas de fermentação, eu já vou ter preparado o meu fermento. Se vocês forem no meu canal do YouTube, tem várias receitas que eu falo lá de como fazer fermento. A elaboração do fermento, ela demora em torno de 3 dias. 3, 4 dias você faz um fermento. Você pode escolher fazer o fermento caipira ou o fermento selecionado. Você vai comprar as leveduras para fazer o seu fermento. Então, como a elaboração do fermento é uma prática, e a gente tem um vídeo lá no YouTube falando desse processo de elaboração do fermento, eu vou supor, então, que você já tem os fermentos aqui prontos. Bom, então, considerando que você já tem o fermento pronto, você preparou o fermento antes, você está com mil litros de caldo aqui, você vai jogar esse caldo nas dornas de fermentação. Essa fermentação, ela vai demorar 24 horas, ou seja, eu jogo um caldo de cana com 15 brix, ou 15 de açúcar aqui, ele vai fermentar durante 24 horas, todo o açúcar vai ser transformado em álcool, e aí, esse mosto do caldo de cana vai passar a ser chamado de vinho da cana. Então, eu vou descer com o vinho da cana para as dornas volantes e vou jogar esse caldo nos alambiques. Eu tenho dois alambiques aqui. Esses alambiques, eu vou fazer a destilação. Então, a destilação é um processo onde eu concentro nos elementos mais voláteis. Eu tenho diversos elementos que são mais voláteis. Quais são? Você tem o aldeído, os ésteres, os álcool superiores, você tem o álcool, você tem a água. Esses elementos que vão aparecer em mais quantidade na cachaça, e são esses elementos que vão dar aroma, que vão dar paladar à sua cachaça. Só que, no processo de destilação, você separa cabeça, coração e cauda. Ou seja, como que eu faço essa separação? A cabeça, de acordo com o volume de vinho que você coloca aqui, 0,4% você vai fazer o corte da cabeça. Ou, no caso de mil litros, você vai cortar 4 litros de cachaça de cabeça. O coração você vai tirar até que o seu destilado chegue na graduação alcoólica de 38. Quando eu falo destilado chegue, é o destilado que está saindo aqui, não é o destilado que você coletou, não. Então, você vai alambicando, geralmente a alambicada começa com 60 GL, 65, 70, vai caindo o grau. Na hora que chega em 38 GL, você corta. E aí, de 38 GL para baixo, a gente chama de cauda. Então, a cabeça e a cauda são produtos indesejáveis na produção de cachaça, certo? E esses produtos indesejáveis, você vai fazer álcool com ele. Então, aqui, nós temos uma coluna de álcool, eu vou juntando a cabeça e a cauda da cachaça e vou colocando na minha coluna de álcool e eu faço álcool combustível para o meu carro, né? Esse álcool, ele, durante a safra, quem tem fábrica de cachaça, muitas vezes não tem necessidade de abastecer o carro no posto, né? Terminou a destilação, quando a gente tem mais ou menos mil litros de caldo, eu consigo fazer em torno de 140 litros de cachaça de coração a 50 GL a princípio. Eu pego essa cachaça a 50 GL e mando para o envelhecimento. Dentro do alambique, ainda vai sobrar um resíduo que é chamado de vinhoto. Esse vinhoto, você vai mandar para um tanque de vinhoto e ele vai ser usado para irrigar o seu canavial. Então, você pega esse vinhoto, vai dar uns 800 litros de vinhoto e você vai mandar para o tanque. Do tanque, você vai ou por churumeira ou por bombeamento. Você vai fazer a irrigação da sua cana, garantindo, então, até mesmo adubo para a sua cana, porque o vinhoto, ele é rico em potássio. Então, olha os passos aqui. E agora eu vou fazer de novo os passos detalhando ponto crítico por ponto crítico. Primeiro ponto crítico é moagem de uma cana sadia, cana que você cortou esse ano. Não pode ser cana que tem cinco anos que você não corta ela. Essa cana vai dar problema de contaminação. Pegou, moeu a cana sadia. Botou a alimentação do caldo a 15 briques. Alimentou esse caldo a 15 briques. Ajustou o pH, ajustou a temperatura. Aí você vai pegar esse caldo de cana a 15 briques e vai jogar na fermentação. Lembrando que você já tinha preparado esse fermento previamente. E a gente tem um vídeo no canal do Cana Brasil falando sobre a preparação do fermento. E aí você fez essa preparação do fermento, colocou o mosto aqui. Esse caldo vai demorar 24 horas para fermentar. Aí vem um outro ponto crítico, que é eu saber determinar se todo o açúcar desse caldo foi transformado em álcool. Porque a reação da fermentação, ela transforma o açúcar em álcool. E aí eu conferindo direitinho isso, que a gente chama aqui, a gente fala assim, o fermento zerou, deu o ponto, o mosto virou vinho. Isso é o ponto onde você vai mandar para o alambique. Aí você vai mandar para o alambique e você vai fazer a alambicada. Outro ponto crítico da alambicada, a alambicada tem que ser lenta. O fabricante de cachaça não pode ter pressa. Ele não pode querer produzir de uma hora para outra. Ele tem que alambicar devagar. Um dos segredos da qualidade da cachaça é alambicar devagar. Aí você vai separar a cabeça, coração e cauda. Coração. Você vai mandar para os tonéis para envelhecer, para fazer blend, como a gente mostrou na segunda aula. Quem não viu, vá lá na segunda aula ver o processo de elaboração de blend. de você ter aí uma cachaça premiada, elaboração de blend e padronização de cachaça e análise sensorial. Tudo isso faz parte desse processo de elaboração de uma boa bebida. A boa bebida, ela não morre na cachaça de coração. Mas é fundamental eu ter uma ótima cachaça de coração para ter uma boa bebida. Isso não vale só para cachaça, vale para rum também e vale para uísque também. E aí você vai fazer o álcool da cabeça e da cauda. De tudo aqui, só faltou explicar esse equipamento aqui. Esse equipamento aqui é a caldeira. O produtor de cachaça, ele tem duas possibilidades. Ou ele esquenta o alambique dele com a caldeira, aonde eu pego o bagaço que eu moo, queimo na caldeira e gera o vapor para o alambique. O hélio utiliza um sistema que é o sistema de fornalha. Sistema de fornalha é mais ou menos igual o fogão a lenha. Ou seja, você tem um alambique aqui, você vai botar fogo aqui debaixo do alambique, com bagaço mesmo, e aí vai gerar o calor e vai sair a sua cachaça. Qual dos dois é melhor? Na minha opinião, o melhor é o sistema de caldeira, mas ele também é o mais caro. Ou seja, o investimento que eu vou fazer para ter um projeto utilizando caldeira é maior do que o investimento que eu vou fazer para ter um projeto de fogo direto. Ah, mas por que então é bom fazer com caldeira? A caldeira é boa porque você tem calor, você tem vapor, você pode fazer assepsia. Outra vantagem da caldeira, você com uma caldeira, você pode tocar os três alambiques que estão aqui, né? Então a caldeira, ela favorece a você ter vários alambiques, não ficar só com um alambique. Então essas são as vantagens do processo quando eu tenho a caldeira, beleza? Então eu dei aqui uma visão geral sobre o processo de produção de cachaça, os cuidados que eu tenho que ter na produção de cachaça. Vamos falar agora também das questões da produção do gin. Produção do gin, ela é aqui, esse alambiquim aqui, é o alambiquim que eu uso para fazer as receitas. Então, toda receita de gin, ela tem, por exemplo, o zimbro. A maioria tem zimbro e poentro. Agora, os outros botânicos que você vai colocar, você pode definir de acordo com o seu gosto, lógico, uma quantidade muito menor e você vai fazer a sua receita. É importante que na produção de gin, a receita seja uma receita onde predomina ainda o aroma e o paladar de zimbro. Você pode ter outros paladares e outros aromas, só que esses paladares e aromas, eles não podem ultrapassar o zimbro. Agora, o que é realmente importante você entender? Que você pode ter uma fábrica dessa, você vai gastar aí em torno de 500 mil, 1 milhão, você tem uma fábrica de cachaça desse tamanho aqui, ou mais de 1 milhão, uma fábrica de gin aí você vai gastar em torno dos 500 mil, e que se você quiser ter um destilado de qualidade, a gente consegue te dar todo o caminho para você ter a sua marca em dois meses. E está, da mesma forma que eu, em condições de ter um produto premiado em concursos nacionais e internacionais. Para vocês terem uma ideia, eu vou rodar com vocês na fábrica de Belo Horizonte, que é a fábrica menor, que é a fábrica que a gente tem num galpão aqui em Belo Horizonte. A gente ainda tem a fábrica de Itaverava. Só para vocês terem uma ideia do grau de investimento que ia ter uma fábrica dessas, lógico, é muito melhor você montar uma fábrica com um produto que já está vendendo e pegar o dinheiro do lucro seu com a venda do produto e investir na montagem da fábrica, do que você pegar o seu dinheiro, investir numa fábrica e depois você vai ter que gastar dinheiro com venda. E vender, na minha visão, é o foco principal de quem está lançando o produto. E aí, vamos supor que você tenha mais sócios, aí tudo bem, você vai ter um sócio que vai mexer com produção e outro que vai mexer com venda. Fica a dica aí. Então, nós vamos rodar agora para você conhecer a fábrica de Belo Horizonte. Então, gente, aqui nós temos um alambique de 200 litros. Aqui é onde eu coloco os botânicos que eu não quero que entrem em contato com o líquido. Geralmente é casca de laranja, são cítricos, né? Você quer levar só o aroma, mas não quer levar o risco de levar o amargo. Desses cítricos. Aqui é uma panela de 200 litros. Essa panela funciona tanto com energia elétrica quanto com gás. Aqui é onde a gente faz o resfriamento do gin e é onde a gente coloca o alcômetro para fazer a leitura do GL e coletar e fazer os cortes, que o gin também precisa de fazer cortes. Essa sala aqui é a sala de maceração. aonde você vai colocar os botânicos. No fundo ali você já vê a sala onde ficam os botânicos, né? Você passa por essa janelinha e pesa os botânicos. Coleta aqui e aqui fica a maceração. E eu tenho essa peneira aqui que é o albuxar, o botânico fica e o líquido vai para o alambique. Essa fábrica, ela pode fazer tanto gin como fazer também bebidas mistas. Então, aqui nós temos tanques de mistura para fazer as bebidas mistas. É um tanque de 200 litros para fazer licor, para fazer caipirinha, fazer qualquer produto. Ali, as misturas, né? Para mandar para o envase. Essa parte aqui é onde a gente congela as polpas de frutas. Aqui, onde faz a seleção, onde você vai espremer o limão para fazer a caipirinha, onde você vai fazer a despolpa das frutas. E aqui, a seleção das frutas, né? Ou seja, a gente vai fazer licores naturais, bebidas naturais. Aqui é a parte onde fica os botânicos. E é onde é feita a pesagem dos botânicos, né? Tem uma balancinha aqui. Pega, pesa, passa para a maceração. E aqui é onde estoca os álcoos. Tanto o álcool de cereais como o álcool de cana, álcool neutropotável. Parte de escritório, do lado de cá. Então, além disso, tem a parte de envase. Então, você vê que a montagem de um projeto, né? Aqui nós estamos falando de bebida mista e de gin. A montagem do projeto envolve o investimento alto. É possível você fazer? É. Mas o que eu recomendo? Eu recomendo que faça esse investimento quando você já estiver no mercado vendendo. Ou seja, você testou o mercado, deu certo, aí você vai montar a sua fábrica. E o investimento, você tendo uma marca, você fazendo a sua marca, você tendo a sua marca própria, é um investimento baixo e de retorno rápido. Por que também não se tem preocupação com isso? O destilado, ele tem validade indeterminada. Ou seja, você não vai perder esse destilado nunca. Você fez ali, não tem validade. Isso também é uma ótima forma de você trabalhar. É um ótimo investimento. E eu espero que você tenha gostado aí dessa nossa rodada aí na nossa fábrica, né? E que você venha conhecer depois, pessoalmente, o nosso espaço. Então, pessoal, essa foi a última aula do nosso workshop. Acho que eu cumpri o que eu queria passar para vocês nessas três aulas. Mostrar a grande oportunidade que é empreender no mercado destilado. Mas é lógico que eu não consigo passar tudo que é preciso nessas três aulas. Para criar uma marca lucrativa e começar com o pé direito, com uma bebida premium, tipo essa aqui, precisamos de mais. Se você está pronto para se aprofundar ainda mais nesse universo e aprender de forma mais rápida e eficaz a como que você vai criar e lançar a sua própria marca de destilados no mercado, eu tenho uma oferta especial para você. deixe-me apresentar o curso Lucrano com Destilados, oferecido por nós da Fazenda Escola do Cana Brasil, que é a maior escola do Brasil em cursos de destilados, com experiência de 30 anos e mais de 6 mil alunos formados pela gente. Nesse curso, vamos mostrar o passo a passo para lançar a sua marca de sucesso e garantir aí os seus 12 mil de faturamento vendendo sua própria marca de destilados. Com o nosso curso, você terá acesso a um conteúdo exclusivo e detalhado sobre tudo e todas as etapas necessárias para criar a sua própria marca de destilados de maneira profissional e de altíssima qualidade. Nosso curso é projetado para atender as necessidades do empreendedor, do entusiasta de destilados, que busca criar a sua própria marca, mesmo que esteja começando do zero, absoluto zero mesmo. Somos referência nacional na criação de marcas de destilados. Temos produzido mais de 100 marcas, desde cachaça, rum, gin, vodka, muitas das quais foram premiadas em concursos nacionais e internacionais. Portanto, quer empreender e criar uma marca de destilados de maneira profissional e de alta qualidade? Esse é o curso para você. E estamos ainda oferecendo uma promoção exclusiva para os primeiros inscritos. Então, o seguinte, para os primeiros 10 inscritos, vamos organizar uma imersão presencial na nossa fazenda. Serão dois dias intensos de aprendizado e troca de experiência. Lógico que essa imersão será filmada, todos depois terão acesso. No nosso curso, vamos ensinar o passo a passo para criar a sua marca. Teremos encontros semanais ao vivo, onde abordaremos todos os aspectos de uma marca forte e lucrativa. Olha para você ver como é que nós dividimos o nosso curso. Ele foi dividido em cinco módulos. O primeiro é a introdução, eu analisar a expectativa do grupo, eu entender o que o grupo está buscando e conhecer os alunos. Depois, o segundo modo, é a produção 1, onde nós vamos falar dos destilados de cana-de-açúcar. Eu vou falar tudo sobre a produção de cachaça e a produção de rum. Depois, nós vamos ter produção 2, que são os destilados retificados, gin e vodka, e os destilados de cereais, no caso aí, o uísque. Depois, nós teremos o módulo comercialização, onde nós vamos fazer a definição da marca, a fórmula dessa marca que tem a ver com você, que tem a ver com as suas particularidades, com o seu público, o blend, as premiações em concursos, como que funciona um concurso, a estratégia para eu ganhar um concurso. e trabalhar a parte de marketing e vendas. E o último módulo será o de viabilidade econômica do seu negócio. As aulas serão gravadas e os participantes terão acesso à revisão e material de apoio em PDF. Então, a hora que você precisar, você pode rever a gravação das nossas aulas, que foram feitas ao vivo. Além de acesso a uma comunidade de empresários do ramo de destilados para a network e possíveis parcerias fortes. A nossa primeira turma terá a oportunidade de ter acesso direto comigo e com a minha equipe, pois a entrega será ao vivo e será apenas para essa primeira turma. E olha só o valor do curso. 12 parcelas de R$ 99,50 ou à vista com desconto por R$ 997,00. Além disso, vou tirar completamente o seu risco das suas costas. com uma garantia de 20 dias. Se após participar de pelo menos duas mentorias, você não estiver satisfeito, eu vou devolver todo o seu investimento. Então, o meu objetivo é criar uma cultura forte de produção de destilados de qualidade no Brasil. Vou fazer o possível para que isso aconteça. Então, se você sentiu que esse curso é o próximo passo na sua jornada pelo mundo dos destilados, que é o que você estava procurando para alcançar seu próprio negócio, eu o convido a agir agora. Lembre-se que essa oferta especial é extremamente limitada, com apenas 10 vagas para imersão presencial na fábrica e um acesso sem precedente à minha equipe e a mim durante o curso. Essas vagas vão esgotar rapidamente. Eu entendo que dar um passo como esse pode ser um desafio, mas tenha em mente que estamos lá com você em cada passo do caminho. Nossa comunidade de empresários e destilados é um ambiente encolhedor e inspirador, onde todos trabalhamos juntos. Lembre-se, você tem uma garantia de 20 dias. Você pode participar das duas primeiras mentorias e se sentir que esse curso não é para você, você pode solicitar todo o seu reembolso. Sem perguntar, seu investimento está seguro. Por isso, eu convido a clicar no link que está na descrição e também será enviado para os nossos grupos. Faça sua matrícula, assegure sua vaga e junte-se à nossa incrível jornada para lançar sua própria marca de destilados. Vamos juntos criar uma cultura forte de produção de destilados de qualidade no Brasil. Não perca essa oportunidade única. Clique no link matricule-se agora mesmo. Espero vocês na primeira aula. Um abraço!